Música Música Acho que eu tô com um gripe Música 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 Será que eu sinto que tá com calor? Tá E gosta mais Se de hoje Tantinha, sabe o que é caneta? Caneta é um negócio que se inscreve Não E sai mais bola Bola E aí Não pegue, não pegue, não pegue!